Música Moradores de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais Andam assustados com uma criatura estranha Que alguns garantem ter visto nas redondezas Não é pra menos, a repórter Liliana Júlia não viu os relatos De quem está convivendo com esse mistério É com sol a pino que os moradores daqui Dizem que o tal Caboclo d'água aparece na beira do rio Seu Felipe, 82 anos, cavaleiro corajoso Conta que já foi atacado Pensei que era um gorila Ele deixou chegar bem certinho Depois ele sumiu Sumiu e eu É, tô com medo desse trem Eu fui virar as costas pra ir embora Aí ele segurou na perna Segurou e raiou um pouquinho Seu Zé da Mala se protege com a fiel Daiane Mas não teve jeito de cuidar da criação Outro que teve prejuízo foi Múcio Lá que eu cheguei naquela pedra ali Atrás ali Eu vi o Caboclo d'água comendo bezerro Você viu ele fazendo algum barulho, alguma coisa? Vi Ele deu um... São tantas as histórias Que a criatura ganhou as páginas do jornal Tem até retrato falado Eu cubro esse carro tem 4, 5 anos Que eu divulgo mais de 30, 40 pessoas que viram esse bicho E quem tirar uma foto do Caboclo Ganha uma recompensa generosa 10 mil reais Ué, um dinheirinho é bom, né? Quem não pensa em dinheiro é Kennedy Ele diz que numa pescaria O bicho arrancou o molinete das mãos dele Não passa aqui em toque-se alguma E tanto que eu tomei tanto medo Que eu não peço mais no rio aqui Sozinho eu não vou, não E olha que eu sou um cabra muito corajoso Mas nesse ponto eu sou meio medroso Mas nas ruas de Barra Longa Tem gente que não dá bola pra isso, não A minha é lenda, né? É Acredita nessas coisas, não Só que a maioria acredita Tem até associação pra pegar o Caboclo Essa turma montou um aparato e tanto Câmeras especiais GPS Rádios Dizem que já mapearam 30 locais Por onde o bicho passou Tirar esse repito Até no meio do pessoal Olha aqui de Barra Longa Ouro Preto Mariana Na tentativa de capturar o Caboclo d'água Várias armadilhas foram espalhadas Às margens do rio Naqueles dois cilindros ali, por exemplo Há um líquido incolor Com um cheiro capaz de atrair o Caboclo d'água Mas pra garantir que ele seja mesmo pego Alguém tem que ficar lá em cima De olho Eu vim pra cá Deia tardinha E fiquei aqui a noite toda Tentando fotografar Ou Caçar o bicho aqui Vai que você topa com um bicho desse Num lugar desse aqui, por exemplo O que você vai fazer? Você tem um corredor Você vai esperar ele É Parece que o Caboclo d'água Tá com os dias contados É quase que uma ideia fixa agora Enquanto eu não pegar esse bicho Eu não descanso Eu não descanso Não descanso O que você vai fazer? A CIDADE NO BRASIL